Vamos agora começar a nossa entrevista no Conexão Policial com o novo comandante da 262 CIA e comandante da 263, Tenente Elvis. Tenente Elvis, é um prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes. Prazer novamente estar aqui com você. Pois é, o Tenente Mauricélio, que era o comandante da 262, já reformou-se, já está de férias agora permanente. Sim, foi pra reserva. Foi pra reserva e deixa o comando nas suas mãos. Sim. E o Tenente Elvis assume a 263 também. Sim, confere. Sou comandante de fato da 263 CIA, TM, Companhia Tático Móvel, sediada em Tejubá. E até que o Capitão Castro retorne de férias, estarei comandando também a 262 CIA, também sediada em Tejubá. Ou seja, o comandante definitivo, o Tenente Elvis está como interino e o comandante definitivo, o titular, vamos dizer assim, vai ser o Capitão Castro. Capitão Castro, da 262. E a 263 permanece sob meu comando. Perfeito. Bom, Tenente, no Conexão Policial, nós sempre relatamos aqui as ocorrências da semana. Então, eu gostaria que a gente falasse um pouco das últimas ocorrências do período, desde o final do ano, do pós-natal, até agora. E aí, o que nós temos de destaque? Bom, vamos tratar dos casos mais recentes, né, vou falar em geral da criminalidade na nossa cidade, né, é bom que o ouvinte vai se inteirando, né, da situação. 2014, né, encerramos o ano, realmente foi um ano bastante tumultuado, digamos assim, várias ocorrências de destaque, tantas ocorrências positivas, né, grandes apreensões de drogas, né, grandes quantidades de drogas apreendidas em Tejubá, na região, dos 56 como um todo, 83 quilos de maconha e piranguinho, né, duas ocorrências de destaque, né, uma com 22 quilos de maconha, uma com 24 quilos de maconha em Tejubá. Então, a Polícia Militar trabalhou bastante em 2014, embora, é, tivemos aí um pequeno aumento da criminalidade violenta como um todo, um estado, toda vez um país todo, né, teve um aumento dessa criminalidade violenta. É, fizemos bastante operações, várias prisões, e 2015, começamos já, tivemos um registro nesse final de semana de dois roubos, tá, um a estabelecimento comercial, foi no bairro São Sebastião, e um a posto de combustível ali no posto Pedra Amarela, né. É, os autores não foram presos, né, temos características, já temos alguma suspeição de quem possa ter sido, quem possa ter sido os autores, estamos trabalhando para que eles sejam presos, né, intensificando operações e presença policial para que não ocorram novos roubos, né. Esses foram dois aspectos negativos que aconteceram nesse início de ano, mas temos também, né, aspectos positivos, né, já realizamos bastante prisões, né, várias ocorrências de tráfico de drogas. Nesse final de semana, é, no sábado, foi apreendida uma arma de fogo e quantidade de droga e, se não me engano, foram 35 pinos de cocaína, né, lá no bairro Canaã, três autores presos, né, por tráfico e porte ilegal de arma de fogo. E, ontem, tivemos ocorrência também de tráfico de drogas, foi apreendido certa quantia de droga e munição também, munição calibre 38, na residência de um infrator, preso em flagrante também pela nossa equipe tático móvel. Nessas, nessas últimas ocorrências, tem, aconteceu envolvimento de menor de idade, tenente? Nessas, duas ocorrências de roubo, não conseguimos ainda constatar envolvimento de menor. A princípio, pelas filmagens, pelas descrições, aparentam ser maiores, tá, e as ocorrências de tráfico e arma de fogo que foram, é, destaque final de semana aí, destaque positivo, né, todos maiores envolvidos. Agora, esses dois roubos que aconteceram, tem ligações entre eles? Existe suspeito de que tem sido as mesmas pessoas? Não, não, até pela característica daí, o modo da ação, né, um empregou arma de fogo, o outro, o primeiro, né, no mercado, é, se você baixou um tesouro de uma faca, embora tenha, é, é, inventado o estabelecimento com um capacete na cabeça, então acredito que o, o meio de fogo foi uma motocicleta que ele deixou a um, a cem metros de distância do local onde foi praticado o roubo, e no posto de combustível, dois indivíduos, né, numa motocicleta armados de revólver, né, então, são, são, são modos da ação semelhantes, processos, é, por utilizarem a motocicleta como veículo de fuga, né, mas o meio empregado diferente, um usou faca, o outro usou arma de fogo, então acredito que não sejam os mesmos refratores. Tenente, durante, nas operações de Natal, tiveram algumas ocorrências relevantes ou o Natal foi tranquilo? Especificamente, virada de ano e Natal, foi tranquilo, tá, o policiamento deu conta, fez um trabalho bacana de prevenção no centro da cidade, não tivemos ocorrência de destaque no centro, na área comercial. A polícia militar até reforçou os quadros na rua, né? Sim, sim, é, é um período, né, que a gente faz, a gente caça férias, né, a gente emprega administração na rua também, a gente reforça, né, da maneira possível aí o policiamento. Eu queria fazer um registro aqui, testemunhal pessoal, de que no dia 31 de dezembro, no último dia do ano, eu encontrei com o comandante e o subcomandante, o coronel Claudinei e o major Gama, em patrulhamento de rua, os dois andando na rua, participando do patrulhamento. E no dia 31, eu encontrei à noite, lei seca em atividade com o sargento Dario e o soldado Peixoto, né, da Patran. Sim. Ambos em atividade na rotatória do mercado. Essas operações, elas foram preventivas, tenente, ou já estavam valendo como repressivas, as da lei seca? Operação da lei seca tem, tanto preventivo quanto repressivo, né, se for constatado um indivíduo embriagado, né, aí se aplica a repressão, será feito, todo procedimento tem de ser feito. E serve também como caráter preventivo, uma vez que, realizando a operação, as pessoas vão evitar conduzir o veículo embriagado, né. Então, ela tem dois caráteres, né, essa questão da prevenção e repressão no momento que se constata a embriaguez ao volante. Perfeito. Bom, tem um assunto que eu gostaria de tratar, que foi, assim, foi motivo de muitas ligações aqui para a rádio, foi um homicídio, né. Uma jovem foi agredida e veio a falecer logo depois, aliás, eu telefonava para cá agora, né, a Ud, gente, não fala se sabe saber sobre isso. Tanejo, o que aconteceu de fato? Bom, as pessoas inventam um pouco e aumentam muito a situação, né, chegaram a falar até em lixamento, até, não é por aí, né. A questão, ela foi passional mesmo, tá, entre ela e o Amazio, foi passional, ela foi agredida, né, bastante agredida. Ela não morreu no mesmo dia que foi agredida, morreu dias depois, dadas as lesões, né, então, na verdade, foi uma lesão corporal seguida de morte, né. Ela deu entrada no hospital, pelo que eu soube, duas vezes, né, no dia que foi agredida, deu entrada no hospital, não ficou internada, retornou para a sua residência, continuou passando mal, nem estado debilitada à saúde, né, dados os ferimentos. Deu nova entrada no hospital, dessa vez no hospital, na Santa Casa, e lá ficou internada e veio a falecer no dia que foi internada. Agora, o agressor, ele foi preso, como é que ficou essa situação? Tá em fuga, tá procurado? Ou essa situação é de homicídio doloso? Olha, essa questão ficou, no momento, não foi feita a prisão imediata do autor em flagrante, né, porque até então não se sabia exatamente o motivo da morte, depois que foi constatada a agressão, né, a Polícia Civil tá com os casos nas mãos para poder averiguar, né, e realmente constatar a autoria e efetuar a prisão do autor. Porque ela, quando deu entrada no hospital, não foi como agressão, provavelmente. É, deu entrada com a pessoa que, assim, em tese teria sido agredida, mas até então não sabia o que tinha acontecido, né, quem teria agredido, em que circunstância ocorreram os fatos, né, só depois que foi apurando com os parentes, né, e pessoas, né, e feito o registro, encaminhado a Polícia Civil para demais aí providências, né. Ok, então tá aí o esclarecimento da Polícia Militar em relação ao caso. Tenente, recomendações? Claro, sempre, né, nós solicitamos aí que a população continue contribuindo com o trabalho da Polícia Militar. As pessoas têm feito muitas denúncias, tanto via 181 quanto via 190, né, realmente continue fazendo essas denúncias, que grandes apreensões de drogas foram feitas graças a denúncias da população, apreensão de arma de fogo também, né, recentemente, denúncia via 190 culminou com a apreensão de duas armas de fogo, quer dizer, são duas armas a menos na mão de infratores, né, que ficam aí promovendo assalto e violência na nossa cidade. Então, denuncie, né, confie no trabalho da Polícia, faça a sua parte, tá, que a Polícia Militar vai dar contrapartida, vai checar a informação e vai trabalhar, continuar trabalhando, né, para manter a paz aqui na cidade. Ok, Tenente, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa e sucesso frente a 262 e a 263, Companhia de Polícia Militar. Ok, agradeço e estamos aí sempre à disposição. Ok, conversei aqui com o Tenente Elvis, que é o comandante da 263 CIA e interinamente na 262, Companhia de Polícia Militar, no nosso Conexão Policial, na primeira parte.